Eu tava lá em casa, escutei uma zoada Na casa da vizinha uma menina gritava Socorro, socorro, fui olhar, era Corrinha Seu pai não tá em casa? Não tá não Sua mãe não tá em casa? Não tá não O que é que você quer? Troque meu puxão Corrinha é bonita, Corrinha é gostosa É muito mimada e muito medrosa O bicho pedia, o bicho não vendava Chiava e não entrava e Corrinha gritava Ai, eu tô com medo Eu boto ou não boto? Tô com medo Eu boto ou não boto? Ai, eu tô com medo Eu boto ou não boto?